Os vereadores que assinam esse requerimento, eu, numa análise muito preliminar, entendo o vereador Adiló, o vereador Gustavo, de que esse requerimento perdeu o objeto. Na medida em que houve a definição com relação à questão da região da uva e do vinho, região das hortências, ele perdeu o objeto. Não sei se os vereadores querem insistir em manter essa convocação, acho totalmente inócua. Nós não temos intenção aqui, a gente não pode usar esse instrumento proposto pelo vereador Rodrigo Beltrão, incluído na lei orgânica, com o objeto de constranger a secretária. Se há uma incompetente, isso está caracterizado. Se há uma pau mandada, também está caracterizado. Então, nesse sentido, talvez, esse requerimento deva ser, quem sabe, conduzido para a própria comissão, que trata da questão do turismo, e aí fazer uma reunião de trabalho, uma reunião de trabalho. Diferentemente do que foi, por exemplo, a convocação do secretário municipal de planejamento, em razão das suas negativas de estar presente nas reuniões das comissões. E foi diferente a situação, completamente diferente, de não mandarem representante, ou irem lá e simplesmente não falar absolutamente nada. Mas eu quero dizer que, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, em alguns momentos, nós fizemos reuniões muito boas, com diretores do Samae, com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria do Urbanismo, aqui já discutindo outros projetos e tal. Então, isso não é uma regra geral. Não é a regra geral. Então, a minha sugestão, vereador Adiló, é que esse requerimento fosse conduzido para a própria Comissão de Educação, Turismo, Desporto e não sei mais o quê, e por conta da perda do objeto. Eu, com todo respeito, se o senhor desentender de manter, vou votar favorável. Permite uma parte, vereador Alói. Vou votar favorável, mas acho que ela perdeu o objeto, do ponto de vista do objetivo inicial da convocação da secretária. Pois não, vereador Gustavo? Vereador Alói, basicamente pontual. Isso nós fomos cobrados pela comunidade, e isso foi um acerto, inclusive, das três comissões procederem a isso. O vereador Edson está sendo cobrado, inclusive, por lideranças da comunidade, me telefonou e nós elaboramos isso. Então, nós entendemos que, de maneira alguma, esta Casa Legislativa, até foi o meu pronunciamento aqui, nós queremos constranger um agente político da administração. Nós queremos que venha para cá, explicar os encaminhamentos feitos, as motivações que levaram Caxias a trocar de região turística. Eu não vejo como um requerimento inócuo. Ninguém vai constranger ninguém. Nós queremos aqui, justamente, saber o porquê disso. E mais, vereador Alói, nós não temos um posicionamento ainda oficial do Ministério do Turismo de que Caxias figura em alguma região turística. Esse é o nosso maior medo, neste momento, de ficar fora do mapa do turismo brasileiro. Nós precisamos saber, ter essa informação, temos hoje pela imprensa, temos uma matéria da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo do Estado dizendo que vai enviar isso ao Ministério, mas nós não temos isso ainda de forma oficial e cabal. Então, não perder o objeto. Mas, como o plenário é livre, cada vereador tem o seu entendimento, pode encaminhar de qualquer maneira. Inclusive, se os vereadores Adiló e Edson, por maioria, nessa autoria, quiserem retirar, eu me curvo, com certeza. Pois não, vereador Gustavo. Não, absolutamente não quero lhe contrariar. Fiz apenas algumas ponderações, no sentido de que entendo que o objeto específico se perdeu. Se perdeu, independente da decisão que o Ministério tomar. Então, nesse sentido, faço essa observação. Se os vereadores entendem manter o requerimento, votarei favorável, sem problema nenhum. Mas, acho que será totalmente inócuo. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Edu Renato Nunes.